Fala galera, beleza? Estamos aqui com o nosso Prisiona Arquitect e como vocês podem ver aqui galera, eu estava aqui dando uma projetadazinha né, negócio aqui arquiteto né, e olha aí ó, olha que beleza que eu fiz aqui um projetinho pra gente tá, que que é um bloco novo, bloco B e o bloco B vai ter umas características diferentes né, de acordo com a nova atualização, esquema de privilégio né, o cara vai passar de uma cela aqui bem apertadinha pra uma cela um pouco maior né, uma charuta aqui por exemplo, aqui bem maior, então eles vão ter privilégios os prisioneiros né, de acordo com o comportamento deles né, se eles tiverem bom comportamento, melhor pra eles que eles vão ganhar a cela maneira, eles vão ter interesse em guardar essa cela por mais tempo, legal? Então vamos, é, a galera tá falando pra caramba, muito legal os comentários, muito obrigado a gente tá trocando uma ideia maneira, vocês estão ensinando pra mim, eu tô ensinando pra vocês, estão me lembrando parada, eu tô lembrando parada pra vocês, tá sendo uma troca muito maneira, é isso, é essa a nossa intenção, então vocês lembraram aqui pra mim, deixa eu ver aqui, que, não, não era aqui, é na política exatamente, que a gente tinha que dar uma, uma busca né, uma revista na cela quando o cara fizesse besteira, é verdade, então quando ele destruir alguma coisa, não, né, tá tudo em revôzinho, não, vamos procurar na cela deles, é uma revista, vamos dar uma revista geral, vou botar revista em tudo, tudo é revista aqui tá, tudo vai dar em revista, o cara fizer besteira, ele vai, ele vai, ele vai ter a vida dele revistada, o que ele fizer, o que ele fizer, ele vai ter, né, a cela e ele revistado, muito legal, vou dar uma diminuída aqui também, diminuída, desculpa, porque o mesmo projetor do, o cara que fez o jogo, projetou o jogo, ele fala pra botar isso aqui em 23%, porque, você não tem prejuízo, né, é a taxa de reincidência isso aqui, no caso, vai terminar dando isso, né, no caso, é, o cara vai sair da prisão e vai reincidir no crime, ou não, né, ali 23% vai ser os caras que vão ser liberados, né, os caras que tem pouco índice de reincidência no crime, bom, a gente vai explicar isso daqui a pouco, mas calma também, na hora que a gente construir a salinha de, de, né, de prisioneiros, de prisioneiros não, desculpa, de, 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 do tribunal ali, do julgamento, ou da condicional, como vocês quiserem, vamos fazer aqui, tô perdido, não, materiais, beleza, já me achei materiais, demolir aqui essas paredes, pra gente ter a nossa entrada e poder começar a trabalhar, beleza pura, show de bola, vamos dar uma adiantada no tempo, agora, nossos presos estão em, 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 recriação, né, é, vamos ver eles trabalharem, vamos ver eles trabalharem, o que mais que a gente tinha que fazer, a gente tinha que fazer também, a nossa sala de aula, né, mas bom, abriu aqui, ótimo, abriu a gente já constrói, vamos ficar, vamos ficar logo esquematizado com relação a isso, aqui a gente joga uma parede de concreto, pra cá e pra cá, aqui também, a gente já faz, opa, a gente já faz aqui duas salinhas separadas, tá, esquema, e, legal, ali também a gente pode já destruir isso aqui, a gente vai fazer salas um pouco maiores, pra, né, pra ter um pouco mais de, né, um pouco mais de espaço dentro da nossa prisão, né, e, é importante, galera, colocar porta em algumas salas, em algumas, não todas, nas salas que vocês quiserem que os presos trabalhem, por exemplo, é importante colocar portas, senão, você não vai ter como, né, vamos ver aqui logo, é, objeto, eles já vão colocando, mesa de sinuca, é, sofá, as paradinhas, né, telefone, aqui, outro aqui, já são dois, o que mais? TV, e uns livrinhos, né, será? Aqui, livrinho, joga uns livrinhos pra cá, aqui também, vamos lá, beleza, beleza, então, essa sala aqui, primordial, vamos designar ela como, como um loom, né, é, aqui, ó, beleza, então, vamos, vamos lá, não, também não, vai, é, play, é, vamos lá, construa, meus amigos, objetos, não, 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 objeto, então, o que bugou aqui, não quer sair, bugou bravamente? Pô, não quer dar, dar, bugou, peraí, galera, vou resolver esse bug aqui, já volto, peraí, pronto, tranquilo, normalizou já, já foi embora o bug, né, tem hora que dá isso, o jogo tá em desenvolvimento, tem que lembrar, pra galera é isso, né, mas beleza, tá indo aí nossa prisãozinha, as salinhas estão sendo construídas, é, a comum loom já tá valendo? Eu acho que já, né, pelo visto já, pelo visto já, já tá esquema, aqui embaixo, a gente vai fazer uma salinha de, 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 de faxina, né, galera, aqui vai ser a nossa lavanderia, então, e ali vai ser banheiro, então, vamos fazer logo um esquema aqui bonito, pra gente ficar adiantado, a gente joga aqui também, a gente faz logo a tubulação toda, aqui vai ser banheiro, tá, e ali vai ser a lavanderia, a gente joga pra cá também, e pra cá, e pra cá, aqui, opa, foi, legal, então tá, e a gente já mete uns objetos aqui, pra gente ficar bem adiantado e não perder tempo, é, não vai bugar de novo, eu espero os objetos, aqui, um, dois, que mais que a gente precisa aqui, a gente precisa de tábua de passar, mas primeiro vamos designar a sala, sala, laundry, ok, aqui a gente já bota a sala de lavanderia, né, ótimo, é, tá, beleza, agora a gente já vem aqui, objeto, tudo bem, vocês colocarem os canos, né, é legal eles colocarem os canos, a gente poderia ver esses objetos aqui, logo pra, pra gente, não, não é aqui, acertar a nossa sala de, a nossa lavanderia, ó só, tudo bem, é, tá, tábua de passar né, que eles precisam, que eles precisam, na lavanderia, vamos botar aqui, em, bom, não tá ajudando muito, objeto, tá, aqui, lavanderia tem aqui, Onde está a nossa querida, é com a resolução diferente, eu não consigo ver aonde está... Bom, daqui a pouco vai aparecer, nem a cesta de... Laundry, né? Laundry, Laundry, aqui, Laundry Machine, Laundry Basket, agora falta só... Tudo bem, daqui a pouco vai aparecer aí nos objetos, quando a sala... Mas por isso que não está aparecendo, olha aqui galera, que maluquice que eu estava fazendo, olha o malucão fazendo das suas... Não é visitação, isso aqui é Laundry, por isso que não estava aparecendo de jeito nenhum, agora vai aparecer... Deve aparecer normalmente... Cadê? 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 Tá aqui, oh que maravilha... Tá aqui, a gente bota por aqui, uma, duas, ótimo... Show, show de bola, está tudo rolando tranquilo, tudo sendo construído... Agora eles estão trabalhando, né? Tem um pessoal já trabalhando aqui no correio, vamos dar um look... Estão trabalhando no correio, de boa, de boíssima... E na cozinha, ainda não tem ninguém, né? Mas bom... Vamos ver, para frente deve dar, para frente deve dar para trabalhar na cozinha... Não é, acho que não é imediato não o trabalho, viu? Na cozinha principalmente não é... Não é imediato não... Vamos dar uma olhada no programa... Só para a gente não se perder muito... Kitchen, programa... É, por que eles não estão lá? Ah, por que... Deve... É o horário... É... O horário é das 10h ao meio-dia, não é esse o horário... Certamente, é isso... O programa... É... É, se a gente abrir... Não, não vai ser o caso de abrir duas... Porque todos esses programas custam dinheiro, tá galera? Não pode ficar aloprando muito... Porque todos esses programas custam grana... Então está rolando ali a construção das paradas... Espera aí, vamos pegar mais... Mais... Mais um esquema aqui para a gente... Finança... Não é... É... Grants... Aqui, de visitação... Aqui... Ótimo... Já dá mais uma graninha para a gente... Para a gente não ficar no aperto... A gente... Está com capacidade de 22 prisioneiros... Está aqui ó... A gente poderia também já... Pegar mais prisioneiros... Vamos completar essa capacidade aqui para... Né... 22... Seria 4... Ótimo... Ótimo... Show... Vamos lá galera... Agora vamos ver ó... As entregas chegando aí... Outra coisa que a gente queria... Fazer... Que a gente pode fazer... A sala de... Ótimo... Ótimo... Muito bem... Muito bom... Legal... A sala de visita também... Está sendo utilizada... O correio... Legal... A cozinha... Está fazendo rango deles... Tá... Não tem ninguém trabalhando na cozinha... Porque não tem ninguém habilitado ainda... E o curso é só na parte da manhã... Porque a gente já está na parte da noite... Não tem curso na cozinha... Legal... Lavanderia está bem adiantadinha aqui... Aqui os caninhos estão bem adiantados também... Ó... Esses babacas estão... Querendo dar problema aí ó... Um dia sem dar problema... Mas já está querendo dar problema... Está assistindo TV né... Vai lá meu filho... Assiste uma TV aí... Relaxa porra... Esses caras são fogo... Viu... Aqui está faltando... Está faltando... Eletricidade... Aqui a gente joga uma eletricidade para cá... E para cá também... E foi... Uhum... Perfeito galera... Perfeito... Está tudo rolando... Daqui a pouquinho... Ó... Está baixando já o nível de perigo né... Porque eles já conseguiam... Dar uma ligada para a família... Eles já conseguiram relaxar... Eles já tem essa linha deles... Bom... Ótimo... Ótimo... Perigo já está baixando galera... Muito bom... Muito bom... A tensão já está baixando... Espera aí... Espera aí... Isso aqui é prisioneiro... É... Eles não tem que ficar... Eles podem circular aqui... Mas... Aqui não... Aqui não pode prisioneiro... E aqui também... Eu lembrei que não pode passar... Até que aqui... Pode... Não... Mas não... Vou colocar... Beleza... Só os cozinheiros vão pegar com o rango lá fora... O prisioneiro não vai... Eles podem circular aqui... Aqui é a área normal... Aqui é a área para todo mundo circular... Tudo bem... Não tem galho nenhum... Esquema... Puríssimo... Olha o perigo subindo... De novo... É porque não fizeram... Não fizeram... Não fizeram... Ah... Vai dar tudo bem... Será... Espera... Vamos com 23 mil... Olha aí... Reclamações... Quem está dando problema... Benjamin Corner... Um dia na prisão... Sem dar problema... Daqui a pouco ele já vai dar uma alteração aí... Sei lá... Está com cara... Viu... Aí ó... Pronto... Pronto... Começou... Começou galera... Vamos assistir aí... O Fight Club... Começou o Fight Club... Opa... Calmou já... Tudo bem... Calmou... Passou o Fight Club... Ótimo... Vai para o solitário esse safado... Que latrinho... Ótimo galera... Tá tudo fluindo... Ah... Lavanderia... Falta... Falta a gente colocar... A eletricidade... Para cá... E show... E já deve... Já deve estar valendo... O que mais a gente pode colocar aqui... Chuveiro... Aqui ó... Para a gente completar o nosso... Banheirito... Né... E está... Estão rolando esquema... O Bloco A... Está completo... Já está funcional... Agora ele está só... Fazendo... Né... A gente está só fazendo... Né... O acabamento bonito... No Bloco A... Dando ele toda a estrutura... Tô achando que não está tão iluminada... Essa parte aqui... Devia colocar mais umas lâmpadas aqui... Bonito aí o chuveirão... Quando eles colocarem o chuveiro... A gente já... A gente já... Já... Já ataca... Essa sala aqui... A gente... Designa como sala de... Cleaning Cupboard... Sala de... Faxinex... De limpeza... É... Material... Não... Objeto... A gente bota uma porta aqui... E uma porta aqui... Uma coisa que a gente vai ter que fazer... Galera... É... Também a nossa... A nossa... Nossa sala de aula... É muito importante... Vamos... Começar... Aqui vai ser a sala de condicional... E aqui vai ser a sala de aula... Vamos começar ela aqui logo... Que que... Porque os programas da sala de aula... São longos... Né... E... Não... Não é porta de solitária... É porta normal... Os programas são longos... E... Não... Para fazer... Demora muito tempo... Demora muito tempo... Então... Vamos lá... Vamos lá... Então... A gente já faz logo esses esquemas... Vamos ver eles construindo aqui... A nossa areazinha aqui... Do bloco A... É... Aqui tem um corredor aqui para baixo... Vocês estão vendo aqui... Ó... Corredorzinho... Legal... 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 A tensão diminuiu um pouco... Um pouco... Né... Ainda tá meio tenso o negócio... É... Será que tem guarda designado aqui... Vamos lá... É... Guarda... Não... Vamos botar dois... É... Não temos guardas disponíveis... Vamos contratar... Estamos no... Na berlinda do dinheiro... Caramba... Estamos com dez guardas já... Mais um... Dois... Tá... Que drama... Então não vai dar para ficar com uma patrulha muito alta aqui também... Tirar um daqui... Bom... Ótimo... Ótimo... Show de bola galera... O negócio tá fluindo... Teve um incidente aí ó... A galera tá sendo atendida... É... Pilantra vai para a solitária... Daqui a pouco o pessoal vai pagar uma solitária bonita aí... Né... A obra tá rolando... Né... Tá rolando... Por que que não tem essa estrutura aqui... Não tem água... Utilitários... É porque não tem cano né... Não tem água... Porque não tem cano... Muito bom... A gente colocou... Objectos... Muito importante colocar o ralinho aqui para não... Não... Dar... Treta... Esquema puro... Né... Tá aqui... Tranquilo... Já pode... Já podemos... Designar isso aqui como... Com o chuveiro... Ótimo... E a gente já pode também... Colocar alguém para... Alguns para trabalhar aqui ó... Vamos colocar uns... 4 para trabalhar aqui também... Ótimo... Ótimo... Antes da B... Aqui... Vamos fazer a sala de aula aqui também... Pra gente... A gente... Ficar bem... Bem esquematizado... Né... No cair da noite... A gente já... No dia seguinte... A gente já trabalha... Né... Com a sala de aula nova... É... Classroom... 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 Aqui... Sala de aula... Aqui ó... Classroom... Ok... Objetos... A gente aproxima aqui... Quando a gente aproxima... Ele já dá uma ajuda ali do lado... Quais são os objetos que a gente tem que colocar... Na sala... A minha roda aqui... Ah... Uma pena... Vai ficar feio essa sala... Com essas... Com as mesinhas assim... Olha a vida... Aí vamos botando aqui ó... As mesinhas... De alunos... Não sei quantas tem... 1... 2... 3... 4... 4... 16... Mais 4... 20... Eu acho que... É suficiente... 20... Tem programa de educação... Né... Vamos ver aqui... Grant... Education... Reforma... A sala de aula tem que ter... 20 mesas... É isso... É isso... É isso... É isso... Tem 15 mil de avanças... Vamos pegar isso... Vamos... Vamos... Um programa bem caro... A gente vai pegar ele... A gente vai pegar ele... Pegamos... Ótimo... Aqui também... Vamos botar logo... A sala de... Parole... Parole... É... Melhor escrever aqui... Quando a gente não acha... Quando a gente sabe o nome da sala... Aqui... É... Famosa sala de condicional... Aqui vai ser analisado... Se um preso sai ou não... Da nossa prisão... É... Não... Não gostei... É... Roda... Aqui... Isso... Assim fica melhor... Talvez... Não... Roda... É... É... O preso vai chegar por aqui... Ele vai ficar dessa ponta aqui... Então o preso vai... É... Ué... Só tem isso... Como solução? Ah... Tem isso aqui também... E tem isso também... Essa solução aqui tá boa... Aqui... Essa... Legal... Aí o preso chega e vai... Vai ser ouvido... Na sala de condicional... Vamos botar... Não precisa tá... Vou botar só um... Ah não... Vou botar mais nada não... Esquema... Foi... Esquema puro... Tá aí... Tá rolando... Chuveirinho... Eles já podem tomar o banho deles... Tomara que eles construam... Mais rápido isso aí... Esses ralos também... Pra não ficar inundando... Ó... Os faxineirinhos aí... Dando um trato na prisão... Beleza... Já botaram os... Já botaram os produtos... Tóxicos aqui... Pra limpeza... Galera se intoxica com isso aqui... Tá... Faz tráfico... Faz cacete com isso aqui... Isso é droga tá... É... Cola... Essas porra... Iiii... Olha aqui gente... Atacando... O policial... Pronto... Inconsciente... É... Volátil... Histórico... Ele é volátil... É... É o... Nosso prisioneiro... Que vai dar problema... Christopher Locke... Esse cara vai dar problema sempre... Esse aqui tá na solitária... Vamos dar uma olhada aqui... Rapidinho... Logística... Logística... Contrabando... Será que a gente já abriu o contrabando? Onde é que tá o contrabando? Não... Tudo bem... Depois a gente vê isso no próximo episódio... Senão vai ficar muito bom... Então valeu galera... Tá aí ó... Tá bonito o nosso esquema... É... Nossa prisão tá funcional... Tá rolando bonita... E... E é isso... Vamos ver como... Vamos ver como a gente segue no próximo episódio... Tem que fazer o bloco B... Tem que fazer várias paradas... É muita coisa... Vocês me ajudam... Vocês estão me ajudando... Tá sendo ótimo... Obrigado... Daço... Pela ajuda... Obrigado por todos... Um beijo... Deixe o seu like... Um abraço... E tchau... Valeu...